Quem tem se deu bem, confira as suas moedas. A Numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Hoje nós vamos para a apresentação da 1 Real 2014, que tem uma tiragem especial. Foram confeccionadas apenas 11.904.000 unidades. É uma moeda que já entra para o hall da fama da família do Real. Quando você pegar a sua moeda em circulação, observe detalhes de giro, marcações, disco deslocado. Qualquer erro de cunhagem se soma o valor de catálogo mais o seu fator diferenciado. No caso dessa peça, não temos nenhum defeito no lado reverso, mas nós temos no lado reverso um defeito conhecido como cunho marcado. Observem as linhas próximas ao queixo da efege. E além desse defeito, nós temos aqui o disco Brasil dos Exes. Essa é a moeda conhecida como o Brasil Duplo e tem valores agregados. Vamos conhecer valores sugeridos para a peça nota 10 sem erro de confecção. E o valor sugerido para a nossa moeda com esse defeito de cunhagem. Com esses dois efeitos. Mas primeiramente, você que não me conhece, prazer, o Elton Henrique. Vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. Vocês estão no canal Elton Novos Colecionadores. Pratique os três Cs. Comentando, curtindo e compartilhando. Vão nos ajudar a manter esse projeto. E você ainda que não se inscreveu no canal, inscreva no canal e assine o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos que vamos! A nossa peça, R$ 1,2014. O catálogo sugere R$ 8,00 para a MBC, R$ 18,00 para a Soberba e R$ 40,00 para o estado genuíno Frutti Cunho. MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que manteve 90% das suas características de confecção. IFC, a peça genuíno que manteve 100% das características de Cunhagem. A R$ 1,2014. Brasil duplo. O catálogo sugere R$ 25,00. A nossa peça, com cunho marcado. O catálogo sugere de R$ 5,00 a R$ 50,00. Pessoal, de acordo com o estado de conservação, a soma dos fatores diferenciados, tiragem baixa, erros de confecção, dois erros de confecção, vamos agregar mais valores. Então, atento a esses detalhes. Então, podemos chegar a um valor mais agregado para essa peça de R$ 50,00 a R$ 70,00. Quem tem se deu bem, confira as suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Fiquem com Deus, saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de praticar os três Cs. Curtindo, comentando e compartilhando. Com esse apoio de vocês, nós iremos juntos atravessar fronteiras. Gratidão. Obrigado pelo tempo dispensado. E até o próximo vídeo.